Utz de Bruce Chatwin, este escritor britânico que morreu em 1989 é uma pequena joia, um pequeno bibelô precioso que eu descobri por acaso por conta de um livro que um de vocês comprou através do meu link na Amazon e que apareceu no meu relatório e me chamou a atenção pelo nome diferente e foi com grande prazer que eu descobri a sinopse desse livro porque ele fala de um assunto que me interessa bastante desde que eu assisti a um documentário, cujo link eu vou deixar aqui embaixo que contava a história do surgimento da porcelana na Europa da sua descoberta, da descoberta da fórmula ali no século XVIII, XVII, na região de Dresden, na atual Alemanha Em Utz, temos um narrador, que é um pesquisador ocidental que é levado ali em meados do século XX a visitar um famoso colecionador de porcelanas de Meissen que vive em Praga, na então Tchecoslováquia sob o domínio da União Soviética Vamos então, tendo acesso às memórias desse narrador ao que ele ia descobrindo a respeito desse personagem insólito o Utz, e de como ele tinha dificuldades para descobrir toda a verdade a respeito dele a respeito da sua coleção ele ia tateando para descobrir fatos e verdades e ao longo do livro vai tendo revelações acerca dessa vida e portanto o leitor também E que vida é essa? O Utz descendia de uma família judia ali da região da Tchecoslováquia da fronteira com a Alemanha, com a Áustria, com a Polônia aquele meio ali da Europa Central Essa família, apesar de ser uma família judia era uma família judia conversa ou seja, a avó, a grande matriarca da família do Utz era uma pessoa que tinha se convertido ao catolicismo e que era muito devota e portanto toda a família passou a ser católica também Eles eram muito ricos e desde a infância o Utz foi introduzido a esse mundo das porcelanas de Meissen Essas porcelanas são produzidas na região de Dresden na atual Alemanha desde quando a porcelana foi descoberta na Europa pelo rei Augusto II e os seus comissários A porcelana existia há muito tempo lá na China e era portanto importada Só que o rei Augusto II, o forte era fissurado por porcelanas chinesas gastava horrores com essas coleções e queria porque queria que os alquimistas da época descobrissem a fórmula e pudessem produzir porcelana De modo que um dia que ele teve contato com alguém que poderia fazê-lo ele trancafiou esse alquimista no seu castelo e enquanto ele não surgiu com uma fórmula não foi libertado e finalmente conseguiu a fórmula inventaram a porcelana na Europa e Meissen passou a ser a primeira grande fábrica e até hoje as porcelanas, os bibelôs que foram produzidos a partir desta fórmula os aparelhos de jantares, os vasos, jarros, etc são preciosíssimos e os mais antigos integram coleções de valor inestimável e não só o rei Augusto II era fissurado por essas figuras muitos outros ao longo da história passaram por esse vício de modo que ficou conhecido até como a febre da porcelana é como se fosse uma doença que aparecesse aqui e ali em determinados lugares e gerações em que certas pessoas simplesmente se encantam de uma tal maneira por esses objetos que passam a devotar e desenvolver suas vidas em torno deles o Gutz ganhou depois da morte do pai um arlequim da avó em porcelana de Meissen e ficou encantado com aquilo com a beleza com o refinamento daquela peça com a sua delicadeza e desde então começou a colecionar a ser alguém muito ativo nesse campo da pesquisa das melhores porcelanas de Meissen das mais raras, das mais belas, das mais bem produzidas e foi então constituindo essa grande coleção de coisas delicadas só que ele vivia agora em Praga na Tchecoslováquia e sendo descendente de judeu e vivendo ali na Europa Central passou por duas grandes vicissitudes a invasão dos nazistas que queriam exterminar os judeus e depois o jugo da União Soviética que não via com muitos bons olhos aquele costume pequeno burguês de alguém ter uma coleção de coisas assim tão espalhafatosas e aparentemente inúteis sob propriedade privada só que ele continuou vivendo em Praga e continuou constituindo a sua coleção contra todas as probabilidades e ele ao contrário de muitas pessoas semelhantes a ele de outros intelectuais da Europa Central da época não fazia o movimento de sair dali e ir para o Ocidente mas sim às vezes fazia o movimento contrário era ele permitido ir ao Ocidente ele ia principalmente as águas termais de Vichy na França ali fazia suas coleções o incremento delas mas sempre retornava a Praga a sua coleção principal ele na verdade trazia mais objetos preciosos para aquele lugar de onde objetos preciosos na verdade estavam sendo levados para fora e tudo isso porque ele sabia que jamais ele poderia levar toda essa coleção com ele e ele não conseguiria viver sem essa coleção o livro é muito bonito na medida em que retrata como a vida de alguém pode se voltar para algo tão simples aparentemente ao menos e ganhar um significado único delicado que sustenta toda uma existência contra todas as probabilidades do entorno contra todas as vicissitudes da história mas esta não é bem uma história triste no final das contas o Uts até consegue se virar muito bem não passa grandes perrengues e consegue ficar ali com a sua coleção só que aí a gente vai descobrindo mais sobre sua vida ele parece ser um homem muito introspectivo um homem que não deu muito certo com os amores de hábitos estranhos enfim, alguém que parece triste no fim das contas e o nosso narrador, esse pesquisador ocidental sai em busca de Uts e o encontra ali na Praga dos anos 60 e com ele finalmente tem várias conversas interessantes essa visita à Praga por si só já é muito bacana porque serve como desculpa para o narrador nos contar muito sobre a Europa Central e sobre a riqueza cultural daqueles povos dos seus intelectuais mesmo sob os regimes políticos mais difíceis aquela região da Tchecoslováquia da Hungria, da Polônia, da Alemanha Oriental da Áustria, da Rússia, da Europa Central enfim, sempre foi muito rica teve grandes intelectuais, grandes artistas interesses por coisas muito interessantes como por exemplo, essas porcelanas de Meissen e ele finalmente então encontra com Uts terão conversas e nessas conversas nós vamos saber um pouco mais da mística em torno da porcelana porque não é de uma forma gratuita que esses homens ao longo da história se aficionaram por essas peças como eu disse, na Europa ela foi inventada por um alquimista e os alquimistas, mais do que químicos primitivos que buscavam converter tudo em ouro eram pessoas que manipulavam os elementos tendo em vista um sentido espiritual das coisas é como se eles partissem do material para alcançar o espiritual a manipulação dos elementos químicos era apenas um instrumento para isso mais até do que transformar tudo em ouro buscava-se a pedra filosofal a vida eterna e outras coisas mais espirituais e elevadas e havia a crença, inclusive trazida da China de que a porcelana dava um certo poder uma certa imortalidade a quem a manipulasse daí a fissura do rei Augusto II as somas vultosas que gastou nessas peças e havia inclusive a crença de que se, por exemplo, você colocasse um veneno numa xícara de porcelana pura a porcelana reagiria a esse veneno a essa chaga mácula quebrando-se como se rejeitando aquilo que era mal e isso era também vinculado e aqui o Uts fará esse vínculo com uma lenda do folclore judaico da Europa Central que é a lenda do Golem aqui no Brasil temos um livro recentemente lançado pela editora Carambaia que falará sobre isso de Gustav Meirink um austríaco chamado Ogola e vou deixar o link aqui embaixo que é a história de um famoso rabino judeu que em determinado momento conseguiu criar a partir do barro uma criatura um autômato que ele conseguia manipular dando ou retirando a sua vida mediante a colocação de um papelzinho com uma palavra em hebraico por debaixo de sua língua de barro e esse Golem tem todas as características de uma criatura criada pelo homem como lá no Frankenstein ou seja tem potências mas também tem debilidades e a lenda do Golem então vai dizer respeito justamente as peripécias cometidas pelo Golem as dificuldades que ele traz aos seus questionamentos ao terror também que ele inspira mas diz sobretudo sobre essa capacidade humana de criar criar a partir do barro como Deus criara o homem lá no Gênesis a partir do barro então o que inspira a lenda do Golem o que inspirava os alquimistas era essa história bíblica primitiva de Deus criando do barro o homem era como se no elemento material houvesse uma senha que o transformasse em algo vivo em algo espiritual e a porcelana consubstancia muito disso muito dessas expectativas desses anseios humanos mais universais poderíamos dizer temos esse narrador conversando com o Uds sobre essas histórias sobre essa coleção e no fim sabemos que o Uds morre na verdade o livro começa com a morte do Uds e temos esse narrador buscando essa coleção onde foi parar essa coleção de Uds tão valiosa que se fosse levada ao ocidente alcançaria somas inestimáveis ninguém sabe há histórias muito contraditórias há muito mistério em torno disso e o bacana do livro é que a solução que será dada a esse mistério revela também muito sobre fatos desconhecidos da vida de Uds sobre transformações por que passaram essa vida e a gente pode fazer uma associação muito clara entre essa transformação de vida essa vida escondida e a própria mística em torno da porcelana porque é como se no final de fato esses objetos tivessem produzido um efeito mágico sobre esse colecionador que tanto os cultuara e também além disso esse livro como um todo acaba tendo um formato de bibelô de pequena peça preciosa e delicada que você vai analisando já com grande admiração desde o princípio mas à medida que avança na análise na sua relação com essa pequena peça vai descobrindo camadas de complexidade detalhes inusitados belezas insuspeitadas nesse sentido ele próprio emula esse poder dessas peças no formato de uma pequena narrativa muito preciosa esse universo é vastíssimo e cada vez eu vejo mais interessante do que eu suspeitava junto com este livro eu comprei também este a lebre com olhos de âmbar de Edmund Deval que vai falar sobre a família riquíssima desse moço também ali da Europa Central eles eram judeus e em determinada quadra da vida constituíram entre outras coleções uma coleção de netsukes que são pequenas peças preciosas dos japoneses talhadas em madeira e marfim e osso e outros materiais mais leves do que porcelana e ele mesmo fará aqui referência ao Uts do Bruce Chatwin no prefácio querendo dizer que o que ele pretende fazer aqui é diferente do que o Bruce Chatwin fizer em Uts ou seja ele não quer pintar o seu ancestral que fizeram essa coleção como o homem ensimesmado que o Uts fora eu estou na página 73 deste livro e só posso dizer que está uma delícia também pessoal parece tudo muito inusitado enfim eu chego aqui para vocês falando sobre um livro a respeito de porcelana de onde eu tirei isso porque isso é interessante mas é daquelas coisas diferentes e insólitas que descobrimos que nos ajudam a ver o mundo de uma forma diferente e a sempre ter a convicção de que facetas muito belas suspeitadas da realidade da história estão a nossa espreita prontas para serem descobertas deem uma atenção a esse universo deem atenção a esse Uts de Bruce Chatwin tenho certeza de que vocês vão adorar os links para tudo que eu falei estarão aqui embaixo inclusive para esse documentário que conta de forma muito visual toda essa história da porcelana da Europa se gostaram deem um like deixem seus comentários se inscrevam no canal me sigam no Scooby no Instagram e no Facebook leiam-me no meu blog e nos vemos numa próxima oportunidade até mais e não esqueça de ver atirar e não esquece e a gente